A natureza aqui em Florianópolis é sem comentário, né? Olha que lugar lindo, pessoal. Que maravilhoso. Que delícia de lugar. Ah, isso não tem preço, essa riqueza. Isso é uma riqueza de Deus, hein? Olha esse pôr-de-sol. Que coisa maravilhosa. 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 Amém. 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 A velocidade aqui no canal, pessoal, é de cinco nós. Nós estamos na Barra da Lagoa. Então, não pode passar com velocidade aqui. Por isso que todo mundo passa bem devagarzinho. Olha que vida boa. Olha que pássaro lindo. O bico dele é azul. Vai voar em cima de mim. Olha que vida boa. Vamos lá. O bico do Rico aqui. Eu ainda não aceito. T oneself eu não sei quem é que ele sempre tá servindo. Quase que vem aqui mesmo. Eis uma foto dele, Boxe. Rala. Parabolas tem gente que vem aqui então. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Dá pra ver o fundo da represa. Esse aqui é um canal da represa da Lagoa da Conceição, tá pessoal? Ele é só um canal. É só um canal. É só um canal. É só um canal. A natureza é exuberante aqui. Não dá pra explicar. Só estando aqui mesmo pra você ver. O tanto que isso aqui é bonito. É só um canal. Olha que coisa boa isso, né? Uau, que lugar lindo! Olha só, tem que ver o quartil dos pressupostos, uma e outra, mas isso não quer dizer que tem uma interação. Nossa, olha que gostoso esse lugar. Ah, não dá pra ver na câmera, não dá. Hum, barulhinho gostoso, os pássaros. Não dá pra ver, não dá pra ver, não dá pra ver, não dá pra ver. Não dá pra ver, não dá pra ver, não dá pra ver. Não dá pra ver, não dá pra ver, não dá pra ver. Não dá pra ver, não dá pra ver. Agapantas. Agapantas. Ah, tem passeio aqui ó. Aluguel de lancha e jet ski. Floripe Butch Club. Floripe Butch Club. Floripe Butch Club. Floripe Butch Club. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É pessoal, tem gente que vive bem no mundo Vamos falar a verdade Vamos respeitar essa frase Que lugar maravilhoso Olha essa água Dá para ver o fundo Tem dois metros de fundura aqui Dá para ver o fundo Deixa eu pular ali A CIDADE NO BRASIL Chegamos no fim De a pé até aqui Só que dá para ir A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos fechar lá Naquele pôr do sol Aí você vem Olha só pessoal Que lindo esse argentino Tem muito, mas muito, muito, muito Carro da Argentina Aqui em Florianópolis E não é pouco não Aqui em Florianópolis Beleza? Parece até que o motor está desligado De tão fraquinho que está A CIDADE NO BRASIL É a CIDADE NO BRASIL É a CIDADE NO BRASIL Estou sem palavras Olha isso Dá para ver o fundo Muito obrigado Muito obrigado As riquezas de Deus fazem parte da minha vida. Suas riquezas fluem para mim em avalanches de abundância. Que lugar maravilhoso! Olha só a minha mão em condição, gente. Que lindo! Pega isso. Não vai bater com o que, Luísa? Obrigada.